Olá, aqui é o Tabs, bem-vindo de volta com Deus Ex. No último episódio, então, a gente tava... A gente invadiu aqui e a gente tava... Tentando... Descobrir qual guarda tem que a gente precisa. Eu vou pegar o acesso aqui, capítulo. Roger, cheque o perímetro. Não pode, cara. Vou pegar outro guard. A imagem de bando, temos um caderno de volta. Vámonos de volta. Está em volta. Um voltante... Um... 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 Eu peguei um outro guarda, ainda não tenho nada, vou continuar procurando. Copie isso! Eu peguei um outro guarda, ainda não tenho nada, vou continuar procurando. Copie isso! Comerça de segurança que estamos enfrentando, decidimos manter todos os convidados da festa no ar de baixo. Tudamos um mezanino, a senha 1515. Renown Perker. Esse cara era correto. Ok, a gente terminou vários guardas já, mas nenhum que a gente precisasse ainda. A gente está no ar. O que é isso? O que é isso? O que é a terra? A terra para usar o que é? O que é isso? 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 para o Resorto de Espacial hospital government o o o in Eu tenho que ver Onde é aquela... É mais para baixo O que você gostou, senhor? Isso é uma acessibilidade. Tem que lembrar de pegar uma botão depois. Aqui, por aqui! Tem que terá mais um pouco mais tarde. Tem que terá mais um pouco mais tarde. Tem que terá mais um pouco mais tarde. As economias estão apenas começando, Riku. Tem que terá mais um pouco mais tarde. Tem que terá mais um pouco mais tarde. Eu acho que eles não querem ter feito isso. Tem que terá mais um pouco mais tarde. Não. 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 Acho que a gente vai chamar o guarda aqui para dentro, né? Onde? Tem que terá mais tarde. Ah. Por quê? Por quê? Aqui. Tudo bem. Ah, eles também são um bandido. Não tem como entrar ali. Ah, não sei nem o que eu estou fazendo. A gente só está indo. E aí, se você chegar mais vezes ali. Sempre aperto o botão errado. Esses dois só ficam aqui em cima. Ok, agora só tem um que fica aqui em cima. Ok, agora só tem um que fica aqui em cima. Não. 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 Ah, já se inventou agora, beleza. Estou chegando por cima de toda a festa então. Não sei como eu pegaria esse. Eu tenho que chegar por trás, pegar ele e tirar antes da galera ver. É. Vamos tentar. Vamos lá. 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 Eu cortei outra guarda. Vamos lá. Vamos lá. A música é boa. É bom que eu vou não cotizar esse aqui Tem esse também Tem que ser aqui por trás Hum, filho da mãe ele andou Tem que ser aqui Just in time Oh, shit Vá Como a gente vai apagar esse cara e esse? É Só aproveitando a vista Não Sabe Entrei todos os guardas discretamente Como? Me fala Eles não vêm pra cá Eles não vêm pra cá Eles não vêm pra cá E agora? Hum Ah, esse aqui, se a gente tentar isso aqui Vamos lá É É Música Estou pronto para outra coisa O que é que você pode mudar minha vida? O que é que está acontecendo? A gente não conseguiu pegar ele daqui por trás, mas não está rolando Hum, se a gente fizer assim, será que assim dá? Acho que dá Pô, com esse barulhinho, ouviu? A gente sabe qual que é, mas eu quero pegar todos Ok, se isso funcionou, provavelmente vai funcionar com esses aqui também Filho da mãe Vem, mano, vem logo O Daniel é um grande discurso público. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Não, não é? Na verdade, eu não me engano, desde que o incidência está sendo morto. Não, eu não me engano. 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 Tá maluco, velho? Desconfiando que a gente tá batendo os caras? Tá louco? Tá aqui de boa. Ajudando vocês. É a mesma de... Não percam, 555. Falta aquele, que é o que tem o cartão que a gente quis. Não, se funciona com aquele outro do coisa, funciona com essa aqui também, né? Funcionou. Carequinho. Ele é o mais diferente de todos. Ele é o mais diferente de todos. Eu neutralizarei todos os guardas na sala, McCready. Ainda não tem acesso ao catering, né? Vou pegar aquele cartão de cartão fora do vento, mano. Vou procurar cada e cada um deles. Eu tenho a cartão de cartão. Deve estar na área de catering. Vocês não conseguem. Nada aconteceu. Miller! Jensen! Você está aí? Os caras de estrelas foram regrados com trombos. Você está bem? Estão as bombas? Não. Negativo. Só uma coisa de baixo custo. Eu estou bem. Olha. Eu tenho que trabalhar com esse debris. Vai me levar um tempo mais para você. Não se preocupe. Eu tenho esse. Só se sentem. Copie isso. Eu acho que... Falando desde o começo do ano que o McCready está envolvido. Ele diz... Ah, não, não sei o que. Eu vou demorar para chegar porque tem uns escrombos aqui do meu lado. Escombros. Esse cara está envolvido. Ok. Miller, McCready. Estou dentro de catering. Jensen. Eu acho que meus comandos ainda podem ser fechados depois da explosão de estrelas. Você está conseguindo algo de Miller? Negativo. Miller. Você está nos ouvindo? Jesus Cristo. Esse todo o bairro se tornou daffi. Eu não estaria surpreso se fosse no ar. Olha. Eu posso te ler bem. Então, mantenha-me postado. Vamos para lá. Ele foi... Vamos para lá. Ele foi... Vamos para lá. 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 E a gente já vai lá. Tem que ficar quietinho aqui. Ué? Tem que pegar esse maluco aqui. Nossa, deve ser que ele levantou. Não precisa nem gastar bala. O que tem um cartão de segurança? Ah, aqueles que eu tinha visto aquela hora. Estende trabalho rolando. A estimativa de 12 horas esteja pronto. Rolando, estarei as cargas térmicas nas escadarias. Ah, aquilo que o Carlos falou. Ok. Onde aquilo vai levar, então? É, dá para ir vindo direto para cá sem não ter que nocautear ninguém. Provavelmente é isso. É, ó. A gente consegue pular para cá. Nossa, nem vi que tinha aquele negócio ali. Cala essa porta aqui mesmo. Miller. Miller? O que houve? Cri, Miller é o seu. Pelo menos. Preciso de backup na área de catering. Meu Deus do céu. Mas ele sabe que os caras entenderam as coisas, e se eles vão tomar? Criddy, a Orchid está em jogo, precisamos... Você deveria ser morto, Adam Jensen. Em vez de você aparecer aqui, com os seus irmãos em cima, me atrapalhando a essa situação. Algumas amigas de brown e os delegados, esse é o seu plano B? Desculpe, irmão, não vai funcionar. Você só vê uma peça da foto. Talvez você possa salvar esses ricos. Talvez, em algum grande hipotético do futuro, fazer isso irá errar os danos que foram feitos. Restorando a liberdade e o balanço, melhorando as vidas de milhões de pessoas aumentadas como nós. Mas hoje, por causa de você, centenas de homens, mulheres e crianças, devem ser sacrificados. Por causa da sua interferência, eu tenho que colocar explosivos em torres de residenciais. Eu posso enviar um segredo de detonação em qualquer momento. Mas se você vier para a exibição, agora, talvez eu não tenho que. Nós podemos evitar outra tragédia não necessária, irmão. Por causa de você não levar muito tempo para acertar, irmão. McCready, as bombas... Eu ouvi, eu não sei se eu vou encontrar ele em tempo, mas eu já estou em cima. F***-se agora! F***! Eu tenho que ir. Não temos escolhas, Jensen. Você... Você tem que parar esse psico, Jensen. Nossa, a senhora que eu vou ter que escolher. Ah não, mais escolhas não. Tá bom. Impedir o Martchenko ou salvar os ricos, os representantes? Martchenko. Desculpa. Eu tenho que ir para ir atrás de mim. Eu tenho que ir. Um chute... Esse roda está lá. Vocês são de sacanagem comigo. Um... 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 Bom, vamos fazer um episódio por aqui, no próximo episódio a gente continua chegando no Martinho. Muito obrigado e até mais.